Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi 14C é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 17,2 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 207 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A06 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,7 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 189 gramas. Na parte da frente, o Redmi 14C tem tela infinita de 6,9 polegadas HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A06, temos display infinito de 6,7 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi 14C, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A06 também traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 14C foi lançado com o sistema Android 14 e processador Octa-Core, junto com 4 ou 8 GB de memória RAM. Já o A06 também veio com Android 14, mas com processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o Redmi 14C chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A06 também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.160, o Redmi 14C tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A06 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi 14C são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A06 também são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o Redmi 14C pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A06 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal. E se inscreva 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 no canal. O que é isso?